Música Cerca de 500 jovens estão sendo capacitados pela Comissão Nacional de Eleições em assuntos eleitorais para que possam colaborar na organização e gestão das eleições no país. Prepará-los para participarem, primeiramente, através do voto conscientemente, mas também a Comissão Nacional de Eleições tem como objetivo criar uma bolsa de jovens formados e capacitados que possam colaborar com a Comissão Nacional de Eleições na organização e na gestão das eleições, como membros de mesa, como agentes de fiscalização e de apoio logístico, mas também como colaboradores dos partidos políticos, caso estes necessitem, portanto, de colaboradores na altura da organização das eleições. A presidenta da Cneavance, que este ano a iniciativa terá uma edição peculiar, que trata-se da especialização dos jovens nas operações de mesas e da fiscalização do perímetro de 500 metros das assembleias de voto, contribuindo assim ao combate da boca da urna. Esses jovens que já tiveram a formação e capacitação em 2017 e 2018 serão trabalhados especificamente no domínio das operações de mesa eleitoral, ou seja, procedimento de abertura, de acompanhamento das eleições, contagens de votos e a fixação de resultados eleitorais. Isto para garantir-nos que efetivamente para eleições 2020 e 2021 estaremos em condições de robustecer o processo, portanto, de condução das operações eleitorais. Maria do Rosário avança que das eleições anteriores do projeto foram capacitados 300 jovens que estão aptos para, através de um processo de recrutamento e seleção, colaborarem com a Cneavance nas próximas eleições e que a entidade está a fazer de tudo para corrigir as falhas registradas nas eleições de 2016, garantindo assim que em 2020 e 2021 o dia da votação ocorra na tranquilidade. Música Música